Alimento Diário série Deus nos chama para o seu reino e glória Título do volume 2 A vinda de Cristo é certa Autores André Dong e Miguel Mar Título da semana 1 A vontade de Deus, a vossa santificação Terça-feira, ler com oração 1 Pedro capítulo 1 versículos 14 e 15 Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento Santificação No início do quarto capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo exorta os irmãos à prática da santidade Esse assunto não é muito agradável de tratar Desejaríamos que tudo estivesse bem entre todos os irmãos e pudéssemos abordar outras porções das escrituras Contudo, como fiéis ministros de Deus, devemos ser canais para o Senhor sempre apresentar uma palavra honesta e sincera para a igreja Lenhamos 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 1 Diz assim Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Que como de nós recebestes Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus E efetivamente estáis fazendo Continueis progredindo cada vez mais O que chama a atenção neste versículo é o trecho A maneira por que devemos viver e agradar a Deus Paulo nos mostra que devemos viver para agradar a Deus E que precisamos considerar a maneira desse viver que agrada a Deus O apóstolo exortou os irmãos com as seguintes palavras Efetivamente estáis fazendo Continueis Indicando que os santos deveriam prosseguir na maneira como viviam Progredindo cada vez mais para agradar a Deus Precisamos prosseguir na vida da igreja E jamais parar Pelo contrário Vamos progredir e continuar a progredir Pois Deus nos revelou seu plano Porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus Versículo 2 Durante todo o período em que esteve entre os tessalonicenses Paulo aproveitou para revelar-lhes a economia de Deus Seu propósito eterno em todos os detalhes Embora esse tempo não lhe tenha sido suficiente Pois teve de sair de Tessalônica às pressas Ele disse mais tarde que orava com empenho Porque gostaria de reparar as deficiências da fé daqueles irmãos Paulo então escreveu para ajudá-los na questão de ter um viver de modo a agradar a Deus Capítulo 4, versículo 3 diz assim Pois esta é a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição A vontade de Deus é a vossa santificação Santificação refere-se ao processo pelo qual temos de passar para ser santos Porque nosso Deus é santo No Antigo Testamento há vários versículos revelando que Deus é santo Todavia leiamos no Novo Testamento 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz Porque está escrito Sede santos porque eu sou santo Portanto, a vontade de Deus é que sejamos santos porque Ele é santo Ele é único e distinto e não há nada igual a nosso Deus Ao criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden Se o homem tivesse obedecido a ordem de Deus e comido do fruto da árvore da vida A vida de Deus teria entrado nele juntamente com a natureza santa de Deus O homem assim seria santo como Deus é Contudo, como deixou de lado a ordem de Deus e atendeu ao falar de Satanás, a antiga serpente Foi derrotado e o pecado entrou nele Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram Romanos 5, 12 Todos os homens foram contaminados, corrompidos pela natureza do pecado Mas Deus não desistiu de seu propósito E por meio de seus profetas continua exortando o homem à santidade 1 Pedro 1, 14 e 15 diz Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento Nosso procedimento, nossa maneira de viver deve agradar a Deus Sendo nós santos e buscando viver de santificação diante de Deus Pergunta de hoje Qual é o desejo de Deus em relação a nosso viver? Jesus é o nosso Senhor